As suas rosas do deserto não estão se desenvolvendo bem? Pode ser o substrato. Hoje eu vou te ensinar a melhor forma de fazer um substrato potente e que para que suas rosas se desenvolvam o melhor possível. Olha como essa rosa está bonita. Olha esse caldex como está desenvolvido. A sua também pode ficar assim. Então fica comigo no vídeo até o final que você vai aprender. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo. Sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuário. Pessoal, então a gente já está aqui. Eu já separei o material para a gente poder estar fazendo o nosso substrato, a mistura. Aqui a gente tem o substrato comprado em floricultura normal. Aqui a gente tem a palha de arroz carborizada. Você pode estar usando palha de arroz ou também pode estar usando o carvão moído. Ele vai ajudar na questão de drenagem. A palha de arroz também é rica em silício, o que pode ajudar principalmente na espessura das folhas de arroz do deserto. Aqui a gente tem farinha de diatomácea e o fósforo que a gente está usando aqui. O fósforo é o fusion e o formulado dele é o 10,50. Aqui nós estamos usando a proporção 1 litro de substrato para 1 litro de palha de arroz. Aproximadamente 40 gramas da farinha de diatomácea e uma tampinha de refrigerante que é equivalente a 5 gramas a 7 gramas ali de fertilizante fosfatado. Eu vou falar agora por que a gente está usando essa farinha de diatomácea e o quão bem ela pode fazer no seu substrato. Então pessoal, a farinha de diatomácea que a gente tem usado aqui, ela é um material que resulta da fossilização de algas, algas marinhas. E ela é revestida com a camada de sílica, olha só como é que ela é bem fininha aqui. Ela é um inseticida também, é natural, ela vai funcionar como inseticida, controla o inseto de imediato e não deixa resíduo. Não deixa nenhum resíduo tóxico. Então ela é muito boa, a gente tem notado aqui uma diferença muito grande nas plantas que a gente coloca, principalmente quando se refere a coxonilha, alguma praga que dá na raiz. Então a gente tem usado mais ou menos uma tampinha dessa aqui, tá, para 1 litro. O fósforo também é muito importante você colocar, porque o fósforo ele é o precursor da ATP, tá, sem o fósforo a planta não tem energia. Uma tampinha de refrigerante que a gente vai estar usando. E o fósforo ele é essencial, principalmente na parte de enraizamento. Ele estimula muito o desenvolvimento de raízes. Então aqui agora a gente vai usar uma colher para fazer essa mistura, tá, vou espalhar um pouquinho aqui, os dois, o, o, tanto o substrato quanto a palha de arroz. Vou espalhar a farinha de diatomácea aqui por cima, tá, está bem espalhadinho aqui. E o fósforo também, bem espalhadinho aqui por cima. Você pode, a gente está fazendo no chão aqui para ficar mais fácil, é, para vocês verem. Mas isso aqui pode ser feito num balde para você misturar, pode ser feito num balde, pode ser feito em um tambor, em um saco. Da forma que você achar que fica melhor. Aqui a gente gosta muito de fazer dentro de um balde, mas como no balde não ia ficar tão bom para vocês verem, a gente está fazendo aqui no chão mesmo. E mistura bem, tá, até você não conseguir ver mais o branco, o branquinho, é, sozinho. É igual fazer uma, trabalhou de pedreira aí, vai saber fazer direitinho. A mistura tem que ficar bem homogênea, principalmente por causa do fósforo. Então aqui como é um litro só que a gente está fazendo a atitude de demonstração, é, a gente fez bem rapidinho aqui no chão, tá bom? Olha como é que ela fica bem, bem misturadinha, bem uniforme. Não tem agrotóxico, não tem resíduo de agrotóxico, tá bom? Materiais, é, naturais e que não vão causar problema nas suas plantas. Ah, este substrato é excelente, tá? A gente tem usado ele e as plantas têm se desenvolvido muito bem. Aqui a gente vai fazer o plantio aqui de um, de um cavalo que a gente tirou do chão. Tá? Colocamos ele ali, vão encher de substrato. E tá aí, prontinho. Daqui uns dias já tá apto a ser enxertado. A gente tem, né, pra ver o chão. A gente tem um, né, pra ver o chão. A gente tem, né, pra ver o chão. Obrigado.